O grande gerador, na verdade, ele passou a ser enquadrado no ano 2016 com a lei federal e alguns decretos do município de Goiânia onde o gerador de resíduos sólidos, né, acima de 200 litros por dia ou 150 quilos por dia, ele é enquadrado como grande gerador e a partir desse momento que ele é enquadrado como grande gerador ele precisa ter o seu licenciamento ambiental junto à AMA e o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos no momento que ele não tem esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos ele está, digamos, fragilizado, pode ser multado inclusive até interditado caso ele não se regularize São condomínios, hospitais, quem são os principais aí? São todos os geradores de resíduos sólidos acima de 200 litros ou 150 quilos os condomínios horizontais também já estão naturalmente enquadrados de acordo com a lei e eles também têm que ter o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos e o seu descarte devido Tem ligação com a pandemia ou foi um aumento mesmo da fiscalização? Não, não tem uma relação direta com a pandemia isso aí é um trabalho de fiscalização que o município de Goiânia vem fazendo desde o ano 2016 e o que a gente quer, na verdade, com esse trabalho é que as pessoas se conscientizem aquele que está misturando, por exemplo, todo tipo de resíduo que poderia ser reaproveitado com os recicláveis eles conseguem, no momento que ele é enquadrado e ele separa o seu resíduo na fonte ele baixa o seu volume, ele baixa o seu peso com isso ele consegue beneficiar as cooperativas de recicláveis ele consegue fazer uma série de atividades que é boa ambientalmente economiza dinheiro para ele, inclusive e a gente passa a voltar a coletar esse resíduo desde que ele produza abaixo de 200 litros ou menos que 150 quilos dia É uma obrigação, por exemplo, de um condomínio fazer o descarte ali regular conforme orgânico, reciclável é uma obrigação ou é uma orientação? Olha, é uma orientação mas hoje em dia é inconcebível a gente não trabalhar com essa questão da separação nós temos um problema grave no município de Goiânia eu cheguei há uma semana inclusive hoje faz uma semana que eu estou à frente da Comurg e nós temos um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público por conta dos problemas no aterro sanitário eu já me debrucei com parte da equipe ainda estamos iniciando o trabalho mas tudo tem a ver com a fonte da geração o tipo de resíduo resíduo limpo, resíduo molhado resíduo seco vidros, plásticos resíduos de saúde então uma série de resíduos que podem ser separados e olha, no momento que o grande gerador ele é enquadrado ele pode sair desse enquadramento e a gente continuar coletando de graça para ele desde que ele faça a separação e isso é muito bom do ponto de vista ambiental desafoga o aterro sanitário de Goiânia porque a gente está no limite e a gente também faz um trabalho social agora uma vez enquadrado ali como grande gerador a obrigação dessa empresa, desse condomínio contratar uma empresa especializada para fazer a coleta desse lixo existe um cadastro dessa empresa como fazer para poder fazer esse contrato ali existe um cadastro na própria prefeitura como funciona na Comurgo? é, a partir do momento que ele é enquadrado como grande gerador a responsabilidade sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos passa a ser do grande gerador ele tem duas opções ou ele contrata uma empresa privada para resolver esse problema dentro de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos ou ele se enquadra ou ele faz um trabalho de educação ambiental dentro do condomínio ou nas indústrias para que ele saia desse enquadramento e é exatamente naquela questão de você separar o lixo e você ter um volume abaixo de 200 litros ou 150 quilos e aí a gente passaria a coletar de graça mas a responsabilidade é dele a contratação das empresas que há um cadastro de empresas privadas que podem fazer isso e aí Obrigado.